Meu povo, 12h25, enfrentamento aos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Aracaju. A Secretaria Municipal da Assistência Social vai realizar, em parceria com a Infraero, e inicia uma série de atividades de conscientização da população local e turística no Aeroporto Internacional Santa Maria. Quem vai explicar um pouco mais como é que isso vai funcionar ao vivo é a repórter Sara Medeiros. Sara, muito boa tarde pra você! Olá, Tiago, boa tarde. Pois é, nós estamos aqui no aeroporto de Aracaju e toda a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social está aqui mobilizada, realizando um trabalho de conscientização com os turistas que estão chegando, entregando panfletos. E quem está aqui com a gente, Tiago, é a Secretaria Municipal de Assistência Social, Eliane Aquino, a nossa vice-prefeita, que vai falar pra gente melhor como é que está sendo feita essa ação aqui hoje. A gente vai começar falando dela depois das outras que estão sendo realizadas. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todo o público. O que nós estamos trabalhando é principalmente conscientizando todos os turistas que chegam na nossa terra. Principalmente pra dizer assim, nós temos uma terra linda, nós temos uma cidade como Aracaju, que é uma cidade belíssima, que tem muito a oferecer para os nossos turistas. Mas o que a gente quer é que seja o turismo responsável. Nós queremos que cada um que chegue aqui saiba que Sergipe diz não à exploração e à violência de crianças e adolescentes. Principalmente a que é relacionada à sexualidade. Nós temos diversas capitais do Nordeste onde o turismo aumentou muito a exploração de crianças e adolescentes. E isso a gente não quer na nossa terra. Então nós estamos trabalhando com diversas parcerias, inclusive com as Secretarias de Segurança Pública, e trabalhando nos terminais rodoviários, no terminal aqui do aeroporto, distribuindo esse nosso material pra dizer o seguinte, nós temos um disco e denúncia, que é o 181, pra qualquer caso que as pessoas percebam de exploração sexual de crianças e adolescentes, que isso seja denunciado. Nós queremos fazer com que todos os turistas, nacionais e estrangeiros, visitem a nossa terra. Mas Sergipe diz não à exploração sexual. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista focar aqui no material de divulgação, olha só. Que é justamente esse encarte aqui que está sendo distribuído aqui com os turistas que estão chegando aqui à nossa cidade, né, com informações importantes desse combate da exploração sexual infanto-juvenil, e também com o número, né, do disco e denúncia, né, secretária? Tem esse cartaz aqui maior também, porque é um problema aqui, ó, o disco e denúncia, o disco e denúncia, o 100 ou o 181, é importante. Vocês estão realizando essa ação hoje aqui no aeroporto Santa Maria, que eu sei que... Eu vou pedir aqui no aeroporto Santa Maria, que eu vou pedir aqui no aeroporto Santa Maria. Eu vou pedir aqui no aeroporto Santa Maria. E é um mal muito silencioso. O abuso é o mal que acontece muitas vezes dentro de quatro paredes e que as crianças dão sinais, sabe, e que muitas vezes não é um sinal falado, não é um sinal verbalizado. Então nós precisamos que os pais fiquem muito atentos para isso, que os professores fiquem muito atentos a isso, para identificar esses sinais nas crianças e que denunciem, sabe. Muitas vezes o abuso não é só com o ato em si, mas é qualquer manipulação, sabe, na criança de uma forma errada. Então a gente precisa ficar muito atento. Nós queremos que as nossas crianças cresçam com saúde, com cidadania e principalmente com muito respeito. Muito obrigada, secretário, pelas informações importantíssimas, porque são lembreches aí e um recado aí que fica para todos, né. Quem vê, denuncie e que não faça, porque é crime, um crime gravíssimo. Tiago, é com você. Segue aí no estúdio. Obrigado, Sara Medeiros, pelas suas informações, pois é gravíssimo e conta com a solidariedade de todo mundo. Não adianta ser conivente, porque você também acaba fazendo, integrando, infelizmente, essa situação, tá.